Música Daqueles que estão à minha frente, cuida bem, Senhor Daqueles que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor Daqueles que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor E caso for também do seu agrado, cuida bem de mim, Senhor Daquelas que estão à minha frente, cuida bem, Senhor Daquelas que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor Daquelas que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor E caso for também do seu agrado, cuida bem de mim, Senhor Amém